Olá, meu pomba, minha pomba, há quanto tempo, espero que vocês tenham um ótimo, uma ótima Páscoa amanhã, tá? Hoje é sábado, amanhã é Páscoa e o vídeo de hoje eu estarei fazendo esse Arruma Comigo, tá? Get ready with me. Agora eu tô brincando só assim. Pois é, olha, eu fui no Brechó, né, eu tô fazendo até esse, o, 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 combini até com a Fábia, mas a Carol, pra poder fazer esse vídeo comigo, a gente me desafiou em ir no Brechó e fazer uma compra de 25 dólares de um look, né? Então eu vou mostrar pra vocês o look que eu consegui achar lá no Brechó e também estarei falando pra vocês dessa bolsa bafônica que chegou pra mim, tá? Do Teddy Blake, New York, né, isso é muito chique. Pois é, então vamos lá, ó. Eu comprei, vamos começar da calça. Eu comprei essa calça novinha, olha. Peraí. Essa calça, olha, novinha, novinha, que eu comprei por R$8,99. Ela tem o cos alto, ó, tem o cos alto, é um azul, assim, bem escuro, sabe? Muito bonita, parece mais uma leg, pra te falar a verdade, sabe? Então eu comprei essa calça. E também comprei essa blusinha de manga de colo grande. Foi até bom porque, né, agora ainda tá friozinho porque é primavera. Então dá pra me tirar o casaco, né, e ficar só com a manguinha, por causa da mão de fora. Essa aqui foi R$5,99, olha. É cinza, ó, cinza bonito, né? E também, ó, comprei esse blazer. Olha que coisinha mais bonita. Eu não sei se é um blazer, se é um casaco mesmo, sabe? É da marca Loft, é uma marca bem famosa aqui. Muito pra mulher que trabalha no escritório. Mulher chique, né, meu povo? Esse, olha que gracinha atrás, ó. Atrás é bem feitinha, ó. É bem feitinha, sabe? Essa custou R$9,99. Ó. Então, eu vou agora colocar a roupa, né, e já volto pra vocês verem. Olha, gente, ó. Ó, ficou assim, ó. Atrás. Eu posso usar ela assim, né? Eu posso usar ela assim, já que tá aqui. Ou... Com esse casaquinho assim, né? Eu posso usar ele assim. Ó, posso usar ele assim, né? Posso dar, né, botou aqui. Posso abotoar, né? Posso abotoar. Assim. Ou eu posso, né? Posso colocar pra aberta também. Ó, assim, né? Assim. E... Vou mostrar pra vocês... Quer dizer, agora eu vou dar uma arrumadinha na cara, né, meu povo. Mas vai ficar bonitinho. Vou mostrar pra vocês o look final. Olha, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Acho fofo demais. Fofinho, fofinho, fofinho. Né? Vou mostrar o look final pra vocês. Então, eu vou tirar aqui pra poder passar... Não vou passar assim. Maquiagem. Nossa senhora, aqui tá de maquiagem. Sabe? Mas eu vou... Eu gosto de ser bem simplesinha assim, ó. Passou o negócio assim. Um cremezinho rosto, um batonzinho. Só. Tá? Só, gente. Não gosto de... De maquiagem. Muita maquiagem, não. Então, vamos lá. Bom, o que que eu vou passar? Tá, gente? Vou passar... O que que é isso aqui? É uma... Um primer com cero 1. Eu compro essa neutrogina porque o meu rosto é bem oleoso. Sabe? Então, eu gosto de passar ele, tá? Ó, gente, eu vou... Essa marca é muito boa porque é pra quem tem pele oleosa. Hum, acho que é assim que eu vou fazer, né? Vou achar aqui por aqui. Ó, acabou. Acabou, minha filha acabou. Com a mão mesmo, tá? Não, essa pele não é tão deserto. De tão seca. Vamos fazer igual as blogueiras famosas, povo. Pronto, secou? Secou? Agora, gente. Agora, gente, iremos passar, né? Isso aqui é um bronze. É um bronze. É um bronze da Milani. A Milani é uma marca bem... Ruizinha daqui. Tem esse pincel aqui que eu nunca lavei, ele que já tem uns sete anos, oito que eu tenho. Desfumar. Meu marido me deu de presente de aniversário da Sigma. É pra esfumar. Desfumado. Desfumado. Gente, sabe? Isso aqui é bem assim, né? Pra mãe que tem um monte de menino, que não tem tempo de fazer nada. A Sarah tá dormindo, gente, agora. Sabe? Ela está dormindo nesse exato momento. Tá bom. Pronto, eu não preciso de muita coisa. Tá bom, tá bom. Pronto. Pra minha maquiagem, eu vou fazer só isso. Vou pôr uns óculos. Ah, não. Vou passar um batonzinho. Esse batom. Esse batom aqui, gente. Esse batom que eu já comprei. Tem também uns oito anos da MAC. Da MAC. Ó. Hum. Ele é um pêssego. Tipo assim. Tá cheiroso, sabe? Tá cheiroso ainda. Então, tá bom. Ótimo. Tá ótimo esse batom. Olha. Nem usei. Olha uma bala dessa aqui, ó. Hum. Nem usei direito. Porque você sabe que eu não sou muito de maquiagem, né? Mas de vez em quando é bom, né? Arrumar os gambitos. Pra poder sair. Assim bonitinho. Pra mim na Páscoa, né? Porque é dinheiro pro Jesus. Então, tem que tomar bonitinho. Agora eu vou passar um... Passar não, né? Vou pôr meus ócrinhos de volta. Porque sem meus óculos eu não sou ninguém, né? Meu cabelo eu só lavei ele ontem, ontem, ontem. Quer dizer que eu gosto de sair. Se eu sair, eu gosto que meu cabelo esteja limpo, tipo assim, dois dias depois. Ele fica... Ele fica baixinho, sabe? Ele fica... Ele fica mais bonito, sabe? Pronto, hein? Precisa de muito, galera? Ó, sapato. O que que eu vou usar, meu Deus? Falar a verdade. O meu pé cresceu. Horrores. Na gravidez axada. Sabe? Acredita ou não. E fora que eu tô com ovo aqui, ó. Eu tô com ovo aqui no calcanhar. Não é esporão, tá? Isso aqui que acontece. Meu pé por dentro está todo inchado. Sabe? Então, eu tenho que operar. Vou ter que operar pra tirar essa bola que tá atrás dele. Sabe? Só que eu tenho que esperar o meu seguro. Que aí começou o ano agora, né? Eu tenho que esperar o meu seguro. Porque senão eu vou ter que pagar o preço total da cirurgia. Que não vai ser barato, sabe? Então, eu tenho que esperar um pouquinho. Sofrer mais um pouquinho, né? E é isso. Então, vamos ver agora o sapato. Qual que eu vou usar? O que que eu vou usar? Meu povo. Pera aí. Já volto com o sapato. Vou usar essa botinha que eu usei só uma vez. Meu povo. Só uma vez eu usei ela. Deixa eu ver se vai caber, né? Deixa eu ver se ele viu que eu comprei um pouco maior. Sabe? Pronto? Pronto? vou pra galera ser feliz, comer no chinês sim, o restaurante que a gente vai é um restaurante que você pode comer até você sair pela boca sabe, você paga uma vez só é um self service que a gente vai todo ano todo ano, meu sogro adora ir lá sabe e o ano passado não teve, né por causa do vírus não pode falar o nome diga até isso, dar roupa o canal da gente, falar essa palavrinha feia, feia, né pois é então eu vou mostrar pra vocês agora a bolsa a bolsa a bolsa chiquérrima chique toda e ó pronta pra matar então vamos lá mostrar a bolsa gente essa bolsa essa bolsa é dessa marca aqui, ó do Ted Blake tá, Ted Blake fez essa bolsa lindíssima é de couro tá meninas olha, veio assim a coisa mais linda, olha feita na Itália pensa em uma bolsa bonita eu escolhi a dela aqui, né veio assim, ó toda linda chicona vou deixar aqui tudo na descrição do vídeo tá, pra vocês virem lá creio também que tem um pão de desconto tá, meninas pra vocês que moram aqui moram aqui tá ó vem essa bolsinha, olha muito chiquérrima vem o cheiro e ó cheiro olha que coisa mais rica que coisa mais linda olha eu vou ficar toda princesa lá pra comer o chinês pra comer o chinês não, pra comer o chinês pra comer o chinês ó coisa mais linda olha meninas eu sei não sei como que abre creio que é aqui aqui ó ah, não é essa é essa mesmo você abre peraí como que faz eu tô sabendo vamos descobrir juntas meninas só que, ah tá então essa aqui saiu né e pronto olha olha meninas ó por dentro tem uma alça tem uma alça pra você que gosta de andar com a bolsa no ombro sabe tem essa alçinha tem essa alçinha xícara erma que vai aqui do ladinho né ela vai aqui do ladinho ladinho não ela vem aqui em cima aqui ó aqui ó em cima tem ó aqui aqui e pronto assim e aqui também olha, temos esta olha que legal tem chave pra trancar olha o cadeadinho pra você trancar a sua bolsa meu povo tem como você trancar a sua bolsa gente que chique que chique isso como que você faz será, hein? vou descobrir agora com vocês eu também não sei vou deixar aqui um pouquinho que eu não sei como que faz olha aqui agora tem os pés olha por dentro, gente por dentro assim tem um bolsinho aqui dentro tem um bolsa aqui pra você colocar papel importante coisas que não some tem um outro espacinho aqui e é isso bem menininha esta bolsa muito linda muito linda mesmo mesmo amei esta bolsa vou colocar aqui era só eu ter coisado pra cima assim só assim ó ok aí está ah é aqui também olha vem com garantia tem um outro bolsinho aqui atrás aqui e você pode pôr mais coisas também né e você pode usar ela assim também segurar ela assim pode segurar ela assim ó assim ou você pode pendurar ela aqui assim ou até mesmo só assim mesmo igual eu mostrei pra vocês né então vamos pôr esta coisinhas aqui deixa eu dar uma amarradinha lá aqui então é isso que eu vou mostrar pra vocês o look final tá estarei indo eu assim amanhã pro pro almoço tá com o almoço olha bem linho e aí gostaram meu povo ó séculos que eu não ando de salto igual esse gente séculos mas ficou bonitinho né ficou bonitinho né aí igual eu falei se eu quiser tirar né se eu quiser tirar isso aqui posso tirar né não preciso ir com esse né com essa aqui eu posso só que minha bolsinha eu achei que era ela né minha bolsinha bonitona né é isso é isso senão eu posso tirar né colocar essa blusa essa blusa pra fora pronto sim eu acho sim melhor pra mim né mais confortável porque ainda mais a gente vai levar crianças né pois é gente então é isso pronto deixe bastante joinha pra esse vídeo tá quero mostrar pra vocês também né deixando agora de lado meu get ready agora vou pôr aqui ó vou pôr aqui dentro pra guardar tá meu povo vou guardar essa bolsa chique é essa bolsinha vem com ela pra você poder guardar tá aí você guarda no lugar que você quiser pra não pegar poeira né eu no caso eu vou vou deixar ela aqui dentro porque né eu vou sair com ela amanhã tá amanhã eu vou sair com ela vocês vão ver tá um momento que querendo tá isso mostrar pra vocês o negócio gente mostrar pra vocês o negócio tá esse ano não vai ter decoração de Páscoa porque é o seguinte é trocamos a porta da frente de casa né trocamos a porta de frente de casa e também fizemos um closet pra Bela lá no lá no quarto dela vou mostrar pra vocês tá como que tá né lá embaixo a loucura que tá a gente tem poeira uma poeira que vocês não imaginam nunca imaginei pra trocar uma porta e fazer um closet fazer tanta poeira que eu fiz sabe então tá um caos então por isso que eu não fiz também a Páscoa e também gente o ano passado esse ano é muito ruim tá muito ruim o Páscoa sabe tanta gente tá morrendo né a minha mãe pegou o vírus ela tá doente ainda foi semana passada só tá de cama já tem mais de semana gente desesperei eu desesperei vocês não tem noção sabe eu queria ir lá pra ficar com ela mas também não posso também gente eu não posso porque não tem como eu não posso pegar né a doença porque por causa dos meus meninos né então difícil a minha sobrinha tá lá cuidando dela tadinha a Mayara você lembra da Mayara né do meu vídeo aí quando eu tava no Brasil depois ela tá lá cuidando dela direitinho ela tá estudando pra ser enfermeira então minha mãe está em boas mãos né ela fez o exame no posto de saúde deu negativo aquele que cura sua mão sabe deu negativo gente aí dois dias depois minha mãe não melhorava continuava com febre bastante dor no peito aí o que que eu fiz eu mesma minha irmã né a gente mandou dinheiro pra minha mãe e a gente pagou pra fazer o teste no laboratório a gente deu positivo então cuidado com vocês que vão no posto pra fazer fazer o teste e dar negativo tá porque deu positivo minha mãe ficou ruim gente minha mãe ficou ruim ruim sabe meu chão caiu sabe meu mundo desabou porque morri de medo sério morri de medo então esse ano eu não vou comemorar a Páscoa não sabe quem sabe o ano que vem que eu tiver todo mundo né já assim adaptado com o nosso normal né eu acho tipo assim tá muito triste sabe esse negócio tanta gente perdendo a família tem gente tá perdendo a família inteira sobrando só um uma loucura então é por isso que não teve decoração tá meninas pra falar a verdade pra vocês tá então me sigam no instagram é arroba vivia usa lá eu faço stories todo dia faço bastante rios que é aqueles vídeos bem de 30 segundos tá e eu vou gravar lá no vou gravar pra vocês lá no restaurante pra vocês verem né o que que eu vou comer vamos ver como que vai ser o restaurante então deixa eu mostrar pra vocês aqui o espelho né o espelho que eu coloquei aqui dos dois lados da cama ficou muito pitula muito lindão gente que bonitinho que ficou ficou lindo olha que lindo que ficou eu amei aí coloquei né como vocês verem né os dois lados agora tem um espelho bem romântico estou romantizando o meu quarto com o marido pra ficar uma coisa de o meu dinheiro sabe né aqui né essa cama tem como ficar arrumadinha porque essa cachorra aqui ela né a Kendi ela bagunça tudo né ela vai ali atrás e bagunça tudo né Kendi ela foi no cabeleireiro tá gente cada coisa que esse povo esse povo reclama de tudo fala que a Kendi é uma cuidada ai meu Deus quer dizer uma cuidada Kendi ó eu não deixo minha cachorra lamber não gente tá não senão eu te lamber ó ela abre aqui desconto desconto comigo então gente olha aqui tô me sentindo hoje arrumadinha quem dera se eu pudesse me arrumar todo dia assim gente quem dera mas né crianças não deixam eu te arrumar pois é gente é isso é isso meu povo me desculpa por não parecer muito né porque minha vida essa é uma loucura um homem trabalhando em casa passaram não deixou de fazer nada o Juninho teve escola online ai não é loucura minha vida é uma loucura Deus gente é uma loucura tá pois é é isso então olha a gente vem com Deus como eu falei pra vocês né boa Páscoa tá e que Deus abençoe todos vocês todos que oraram pela minha mãe oraram por mim também né que eu tava depressiva ainda estou mas estou melhorando graças a Deus tá gente nada melhor que um dia após o outro né e é isso gente então fica com Deus e até a próxima se Deus quiser e aproveitem tanto que pode tá gente com a família de vocês porque vocês não sabem o dia da manhã então tchau espero que vocês tenham gostado deixe seu joinha pra mim tá se inscreva no canal se você ainda não é inscrito olha gente a porta nova não parece mas é ela tem um lixinho aqui que eu varrei escado que o meu suco tá mexendo em cima também então não tem como limpar agora porque senão não vai ficar limpo e muita olha gente porta nova na frente isso aqui ó chama storm door né que é porta de tempestade aqui ó deixa eu ver ó o vidro desce tá vendo o vidro desce e fica só a telinha ó pra entrar um ar na casa tá entendendo aí depois quando você quiser mais você vai levantar assim pronto e aqui está a situação olha o quarto da Bela tudo dela tá aqui que é do closet né tudo aqui aqui eu tampei minha casinha pra não entrar poeira bom gente tá um caos essa casa deixa eu mostrar pra vocês o outro quarto como que tá quarto olha gente colocamos tudo aqui porque os homens né tá trabalhando na área aqui ó mas tá aqui olha tá aqui o closet novo da Bela né closet novo olha que closetão que ela vai ter agora vai ter um closetão é bem grandão olha vocês lembram a janela que tinha aqui então tampou a janela que tinha no banheiro então segunda-feira eles vão voltar aqui e vão terminar de passar essa coisa branca aqui está pronto sabe essa madeira essa madeira que vale em cima ali é pra pra guardar as coisas é só isso meu povo ó ó ó ó ó